Então, quando você se apodera desse conhecimento, você aí cria os protocolos de atendimento. Você não fica, aspas, escravo de uma tabela, a pessoa chegou assim, eu vou lá na tabela olhar o que fazer com esse cliente. Não, quando o conhecimento está aqui dentro da sua cabeça, quando você se apodera desse conhecimento, você vai associar, então eu vou trabalhar rinho e bexiga, só rinho e bexiga? Não, aí que está, vai outro segredinho. Então, você não vai trabalhar só o rinho e a bexiga, você vai dar sim atenção especial, uma atenção a mais ao rinho e a bexiga. Então, qual é a dica do Roberto? Vai lá, dica do Roberto. Você vai fazer o protocolo no pé inteiro, como eu sempre comento com vocês. Faça uma massagem no pé todo, seja ágil, seja esse pé, não é fazer o pé, fazer a massagem correndo, mas você precisa ser ágil, ser prático, né? Olha os pezinhos aqui, né? Você precisa fazer a massagem nos dois pés. Você vai ter aí 20 minutos no pé direito e 20 minutos no pé esquerdo, né? Mas, fez a massagem, aí você vai dar mais atenção. É esse o recado, é essa a dica. Você vai dar mais atenção ao órgão que você quer trabalhar. No caso em específico, você vai dar mais atenção ao rinho e a bexiga. Consequentemente, isso vai fazer a pessoa sentir mais sede. Lembra? Preciso da água para apagar o fogo? Então, a pessoa vai sentir mais sede. É sede de água. Não é sede de refrigerante, não é sede de bebidas diversas aí. É sede de água. Aí você já aproveita para perguntar para a pessoa. Já vai mais uma dica aí. A pessoa é muito fogo? Muito fogo. Você pergunta para a pessoa, você toma bastante água? Ou melhor, como é o seu consumo de água? Ah, eu tomo pouca água. Geralmente, a pessoa vai dizer que ela toma pouca água. Por quê? Porque a água, que é a substância em nosso corpo, extremamente importante, né? Que nós somos quase 80% de água em nosso corpo. Então, se a pessoa não toma água, o fogo dela fica alto. Então, eu preciso tomar água.